figuraram lagartas no seu sonho no card este vídeo tem uma playlist sonhos com lagartas dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta compartilhou conosco o seguinte olá sonhei que pedi para o médico me examinar e olhar minha glândula pineal ele tirou lagartas vivas de dentro da minha cabeça pela minha boca cores laranja e preta ou muito provavelmente esse sonho representa a sua assertividade o contato aí a conexão que você faz com um poder superior realmente positivo porque existem muitas fontes espirituais negativas verdadeiros lobos disfarçados em pele de ovelha e é exatamente esse lobo disfarçado em pele de ovelha que está sendo retirado do seu caminho você pediu para o médico examinar você então você está em processo de expansão da consciência desenvolvendo o seu interior crescendo espiritualmente você está se fortalecendo você está se tornando uma pessoa autoconsciente de fato bom lagartas preta nas cores preto e laranja pode representar uma intersecção ali entre ego e o oculto pensamentos inservíveis e improdutivos coisas que não vem a somar para o seu projeto estão sendo postas para fora do seu pavilhão mental permitindo a você realmente se desdobrar de uma forma muito assertiva pelo caminho essas lagartas aí podem também representar ali que havia sido criado algum tipo de doença para você mas foi eliminado foi tirado saiu pela boca você passou por um processo de expurgação de purificação de eliminação de coisas prejudiciais vazão astral agora você está magnetizado para atrair o bom o bem e o belo para sua vida esse sonho também pode significar que havia uma contaminação no seu conhecimento tal como ele era acerca de pensamento de imaginação das falácias mental e verbal e também das auto afirmações que realmente empoderam a pessoa importa nesse sonho é que você foi atendido e você teve o problema resolvido aguarde boas notícias aguarde mudanças positivas no seu caminho a glândula pineal ela é responsável pela intuição e também pela conexão com a espiritualidade e é exatamente nesses setores aí que você passa a ser privilegiado tendo seu pavilhão mental bem limpo e bem organizado agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho prospecta o bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer por ter certeza obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito muito amor esse sonho também pode representar a eliminação ou reversão de hipnoses negativas que o sonhador tinha na psique subconsciente uma programação ali que poderia trazer problemas de saúde mas agora isso não existe mais porque foi posto para fora o médico a autoridade tirou muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos